Edson FUNK Quando eu casei lá em casa não tinha TV Passava a noite inteira estilo cine privé Agora são 20 cabeças, 20 bocas pra manter Novinha se liga nessa Tô trabalhando pra vir te comer Tô dando duro pra vir te comer Tô me esforçando pra vir te comer Tô me matando pra vir te comer Tô trabalhando pra vir te comer Tô dando duro pra vir te comer Tô me esforçando pra vir te comer Tô me matando pra vir te comer Hoje eu tô solteiro, solitário pra valer Procuro uma companheira, um alguém para conviver Se quiser ficar comigo, se liga no proceder Lá em casa são 20 cabeças Tô trabalhando pra 20 comer Tô dando duro pra 20 comer Tô me esforçando pra 20 comer Tô me matando pra 20 comer Tô trabalhando pra 20 comer Tô dando duro pra 20 comer Tô me esforçando pra 20 comer Tô me matando pra 20 comer Eu te dou roupa lavada Banco tudo pra você Comprar 60 polegadas com tela de LCD Contratuo até babar pra não perturbar você Porque tem 20 meninos Tô trabalhando pra 20 comer Tô dando duro pra 20 comer Tô me esforçando pra 20 comer Tô me matando pra 20 comer Tô trabalhando pra 20 comer Tô dando duro pra 20 comer Tô me esforçando pra 20 comer Tô me esforçando pra 20 comer Tô me esforçando pra 20 comer Passava a noite inteira estilo Cine Privé Agora são 20 cabeças, 20 bocas pra manter Novinha se liga nessa Tô trabalhando pra 20 comer Tô dando duro pra 20 comer Tô me esforçando pra 20 comer Hoje eu tô solteiro, solitário pra valer Procuro uma companheira Procuro uma companheira Se quiser ficar comigo Se liga no proceder Lá em casa são vinte e cabeça Tô trabalhando pra vinte e comer Tô dando duro pra vinte e comer Tô me esforçando pra vinte e comer Tô me matando pra vinte e comer Tô trabalhando pra vinte e comer Tô dando duro pra vinte e comer Tô me esforçando pra vinte e comer Tô me matando pra vinte e comer Eu te dou roupa lavada, banco tudo pra você Comprar 60 polegadas com tela de LCD Contratou até babar pra não perturbar você Porque tem 20 meninos Tô trabalhando pra 20 comer Tô dando duro pra 20 comer Tô me esforçando pra 20 comer Tô me matando pra 20 comer Tô trabalhando pra 20 comer Tô dando duro pra 20 comer Tô me esforçando pra 20 comer Tô me matando 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 pra 20 comer Obrigado.